Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Casa o convite feito ao presidente da Embrapa, doutor Maurício Antônio Lopes, que em razão de compromissos, viagens oficiais para o exterior, lamenta não poder estar presente a essa discussão, desse projeto, que para a Embrapa é de suma importância. E na condição de representante da Embrapa, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor Otto Alencar e, ao fazê-lo, cumprimento os demais senadores e autoridades aqui presentes. Gostaria de iniciar minha fala destacando a importância desse PL para a Embrapa, uma vez que a Embrapa hoje detém cerca de 40% das autorizações de acesso concedidas pelo Segem. A Embrapa acredita que esse marco legal, pode, o presente marco legal, estou me referindo ao PL, ele pode, além de eliminar os obstáculos para a realização das pesquisas, pode criar também condições para que o Brasil se insira de forma eficiente na nova bioeconomia, aproveitando a sua rica biodiversidade para alavancar setores importantes como alimentação, agricultura, fármacos, cosméticos, a área química verde, dentre outros. O PL traz, indubitavelmente, significativas melhorias ao ambiente de pesquisa e geração de novas tecnologias, a partir do uso da biodiversidade e do acesso ao patrimônio genético e de acesso ao conhecimento tradicional associado. A seguir, eu vou apresentar resumidamente um dos principais aspectos que a Embrapa considera como tendo sido um avanço na nova legislação. Seria, inicialmente, a simplificação das regras para o acesso ao patrimônio genético. A nova legislação, ela substitui as três autorizações anteriormente exigidas pelo Segem por um simples cadastro feito pela própria instituição de pesquisa. Um exemplo, a Embrapa, para conduzir um programa de melhoramento de mandioca, que normalmente demora sete anos, a Embrapa tinha que, ao longo desses sete anos, obter três autorizações. Uma autorização denominada de pesquisa científica, na primeira fase, onde eram realizados os cruzamentos e as primeiras avaliações. A segunda autorização, depois de quatro anos, chamada autorização de bioprospecção, quando a Embrapa, então, fazia os testes necessários para registro e proteção da nova cultivar. E, finalmente, a terceira autorização, denominada autorização de desenvolvimento tecnológico, na fase de produção de sementes ou mudas básicas. Então, a substituição dessas três autorizações pelo cadastro, com certeza, vai agilizar bastante o procedimento. Em seguida, a parte também de simplificação dos procedimentos para a exploração econômica do processo ou produto desenvolvido. Como eu mencionei, eram necessárias essas três autorizações, sendo que, na fase da produção industrial, teria essa autorização de desenvolvimento tecnológico. E, agora, diante do novo marco legal, essa autorização seria substituída por uma notificação ao CGEM do produto, com indicação das modalidades de repartição de benefícios escolhidas de opção da instituição, e apresentação, no caso de acesso ao patrimônio genético isoladamente, do contrato de repartição de benefícios no prazo de até 365 dias. Quando for acesso ao conhecimento tradicional, além do cadastro, será feito também o termo de anuência prévia com as comunidades e o contrato de repartição de benefícios deve ser feito imediatamente. Esse também não deixa de ser um grande avanço, porque, diante da legislação atual, a empresa é obrigada a negociar um contrato de repartição de benefícios, ainda numa fase muito inicial da pesquisa, onde ela não tem ainda, no caso, por exemplo, da Embrapa, ela não teria ainda conhecimento da cultivar que seria lançada comercialmente, uma vez que ela teria que fazer o CURB antes dos testes de avaliação. Outro aspecto importante do novo marco legal diz respeito à agilidade na concessão das autorizações. A substituição dessas autorizações pelo cadastro fará com que a empresa esteja regularizada ou autorizada pelo Estado a iniciar a sua atividade de pesquisa no ato do cadastro, que é de sua iniciativa própria. Hoje, conforme já foi mencionado aqui ontem, o prazo médio de concessão de uma autorização pelo Segem é de 500 dias. Isso está informado no próprio relatório do Segem, sendo que, de fato, a média é de dois anos, um ano e meio para dois anos. Outro aspecto muito importante, já do ponto de vista operacional dessa legislação, é a simplificação de conceitos. Um exemplo disso seria o conceito de acesso ao patrimônio genético. A medida provisória tem um conceito que é subjetivo e complexo e de muita dificuldade de compreensão pelo usuário, e isso gera insegurança jurídica e gerou, inclusive, aplicação de penalidades pelo IBAMA, uma vez que a empresa, dada a dificuldade de proceder ao enquadramento, às vezes deixa de pedir autorização porque não se sente alcançada pela legislação. O PL propõe um conceito bastante claro ao afirmar que acesso é a utilização do patrimônio para fins de pesquisa e desenvolvimento. Outra inovação que também traz bastante segurança e tranquilidade para o usuário são regras claras para a repartição de benefícios. Ao fixar o percentual, a lei já tira toda a insegurança jurídica. No cenário atual, a negociação, caso a caso, do percentual com o proprietário da área gerava muita insegurança para as instituições, que ficava à mercê do proprietário da área privada, conceder ou não a autorização e fixar, inclusive, o percentual que seria devido a título de repartição de benefícios. No aspecto referente ao conhecimento tradicional, a lei mantém os mesmos fundamentos já anteriores da medida provisória, ao assegurar às comunidades o direito da livre negociação e fixação da sua remuneração pelo acesso ao conhecimento tradicional, e também ao exigir o termo de anuência prévia para o acesso ao conhecimento tradicional. Outro benefício que nós verificamos nessa nova legislação é a indicação clara do beneficiário da repartição da repartição de benefícios, como sendo exclusivamente a União, no caso de acesso ao patrimônio genético, e as comunidades detentoras do conhecimento, no caso de acesso ao conhecimento tradicional. Isso é uma inovação muito importante, porque hoje a MP exige que o contrato seja feito com o proprietário da terra e que ele tem que apresentar, inclusive, a escritura, o título de propriedade da terra. E, aqui no Brasil, a gente sabe que, às vezes, tem muitos problemas fundiários ainda e, em algumas situações, a negociação ficava impossibilitada, porque o proprietário da terra não tinha o título legítimo para comprovar a propriedade do imóvel onde foram realizadas as coletas. Finalizando, então, eu gostaria de ressaltar que a Embrapa reconhece o esforço feito pelo governo, sob a coordenação do MMA e da Casa Civil, no sentido de agregar, em um único marco legal, as visões dos diferentes setores envolvidos, com o intuito de elaborar legislação capaz de assegurar a efetiva exploração da nossa biodiversidade de forma sustentável e, no interesse da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, assegurar às comunidades indígenas ou locais o direito à repartição justa e equitativa dos benefícios. Obrigada.